pessoal olha só olha que condições que se encontra hoje a construção dessa casa de abelhas olha pra elas curiosamente até agora não entendi porque elas não são muito de atacar mas elas não agarram no cabelo a barba essas aqui eu tô curioso com elas a casa delas entrou por dentro do bambu pensei até que elas fossem abandonar a casa devido a esses fungos que tem por aqui no bambu mas ela não é o contrário ela se entranhou aí pra dentro e e continua com a obra tem até uns musgos aqui coisa verde aqui que ela tá buscando e a rapaziada vai só saindo e trabalhando muito interessante entendeu é desse tipo de coisa que eu me amarro eu adoro observar a natureza e sempre pedindo ao pessoal unir força em prol da preservação do meio ambiente da natureza em prol de não jogar lixo nos cantos em prol de cuidar de tudo que for do planeta e sempre aqui e os nossos governantes tem uma visão maior quanto ao nosso ecossistema no âmbito geral